A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos impossíveis, nós temos coisas acontecendo na nossa vida. Parece que o dia, ele não dá, deveria ter 30 horas ao invés de 24. Mas olha, e ali nós aprendemos uma coisa e Deus confirmou no nosso coração. Nós precisamos, nós necessitamos. É fundamental, ó, ouça, é fundamental que você encontre no seu dia, seja pela manhã, seja no meio do dia, seja à tarde, seja no final da tarde, seja à noite, seja de madrugada. Olha, eu não sei. O dia tem 24 horas. Você vai escolher um tempo. Dentro dessas 24 horas que Deus lhe dá, 86.400 segundos por dia. Uma matéria-prima chamada tempo. Você vai encontrar um tempo, um momento para estar com Deus. Tudo o que nós precisamos é de Deus. Os nossos problemas desaparecerão quando estivermos na presença de Deus. Os nossos desafios serão vencidos quando estivermos na presença de Deus. A nossa vida sofrerá um up maravilhoso quando gastarmos tempo na presença de Deus. Deus está à procura de pessoas que gastem tempo na presença dEle. Ele quer relacionamento de qualidade. Ele não quer fast food espiritual. Ele não quer que você passe o dia inteiro e que você nem diga bom dia a Ele, nem boa tarde, nem boa noite. Que você não ore nem no momento da refeição. Não! O Senhor está voltando e Ele convoca a mim. Ele convoca a você para vivermos esta experiência maravilhosa que é todos os dias, de alguma forma, em alguns momentos, usufruir, se relacionar com o Deus da nossa vida. Com o Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, quem ouve e quem assiste este devocional, Senhor, chacoalhe-o neste momento. E que Ele encontre na agenda dEle, Senhor, no Seu dia, um tempo de qualidade para ser gasto, ou melhor, investido em relacionamento contigo. Seja na oração, seja na leitura da Bíblia. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém! Deus te abençoe e até amanhã! Deus te abençoe e até amanhã!